Em continuidade à operação da cocaína trazida de ônibus a Sorriso por uma menor, a polícia militar apreendeu mais três mulheres envolvidas no esquema, sendo duas maiores e uma menor de idade, por volta das 2h15 desta manhã. Elas foram detidas quando tentavam resgatar a cocaína. Uma delas, que é apontada como namorada de Rangel, teria ligado para a jovem detida na rodoviária para cobrar a droga. Em diligências, a PM encontrou a namorada do acusado e outras duas jovens trafegando em um celta branco, onde foi encontrada uma porção de maconha. Elas confessaram que em uma residência havia mais droga. Lá os militares localizaram mais de um quilo de maconha e uma balança de precisão. A namorada desse, do indivíduo, ela ligou para o celular da menina e perguntando onde que estava a droga, onde que estava a droga, cadê, cadê, né? E aí ela falou que ela tinha sido presa e que não estava com a droga. E depois de uma conversa com a menina, ela disse que possivelmente essa menina estaria em um carro branco. Então nós saímos da casa dela e fomos fazer diligências ali pelo local. Então encontramos, conseguimos encontrar ali um celta branco que estava com três meninas dentro. Uma dessas era a namorada do menino que veio receptar a droga. Então encontramos também maconha dentro do carro, um cheiro insuportável de maconha ali e uma considerável porção ali dentro do carro de maconha. Diante das evidências, a aversão de Rangel de que era inocente acabou caindo por terra. Ele confessou que a maconha é dele e que faz uns corres. Gíria usada para dizer que distribui entorpecentes entre os amigos. Faço meus correzinhos só, largo para os outros, mas não vendo não. A droga, Rangel e as quatro meninas envolvidas foram levados para a delegacia de polícia, onde devem dar explicações às autoridades. Música Música